Fala, Wazoka! Eu sou o Edson, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês, conversar, na verdade, com vocês, um pouco sobre o último episódio que saiu de The 100, que é o episódio 13 da sétima temporada. Então, se você quer saber o que eu vou falar aqui, conversar com vocês, espera um pouco e vem comigo. Então, vamos lá! Eu vou começar ali comentando um pouco sobre o que eu acho e como começou essa sétima temporada. Na realidade, eu acho que a sétima temporada começou um pouco bagunçada. Eu tenho comentado lá no meu Instagram sobre isso, que eu acho que The 100 está tendo um episódio bom, um episódio ruim, um episódio bom, um episódio ruim. Tiveram alguns episódios da série que eles foram realmente bastante icônicos, mas tiveram alguns outros episódios que foram bem frios e um pouquinho desinteressantes. Pelo menos na minha opinião. Não foram episódios que me prenderam muito a atenção e que nem deu aquela vontade, aquela emoção que The 100 dá na gente. Mas eu vou falar isso focando aqui no episódio, no acontecimento do episódio 13. Se você ainda não viu esse episódio, eu não recomendo que você assista esse vídeo, pelo menos não agora. Vai lá assistir o episódio primeiro, depois você vem aqui e a gente debate junto. Então vamos lá. O grande acontecimento desse episódio que surpreendeu ali todo mundo foi realmente no finalzinho que aconteceu a morte do Bellamy, que até então era um personagem, era na verdade um personagem principal dentro da série. Comentando ali sobre a morte dele. Eu acho que o problema, o grande problema dessa temporada foi que a gente teve uma desconstrução de personagem, mas uma desconstrução, na verdade ruim, porque nós tivemos durante todas as temporadas o processo de evolução do Bellamy, ele era um personagem super icônico, que se tornou icônico. Os fãs realmente abraçaram ele, porque nós vimos uma grande evolução num personagem diferente. Se a gente fosse pegar o Bellamy da primeira temporada e o Bellamy, sei lá, da sexta até a sexta, mais ou menos, a gente veria que ele teve uma grande evolução e se tornou-se um personagem realmente carismático e que deu o seu nome pela série, pela causa, assim como a Clappie, que é então a personagem principal. E aí no início dessa temporada nós já vimos que o Bellamy quase não apareceu. No primeiro episódio a gente teve ali ele por uns 3, 5 minutos no máximo, e aí realmente foi só para ele sumir. Nós tivemos ele presente em alguns outros episódios, mas foi tipo um relâmpago, o Bellamy aparece para sumir. Então não foi interessante essa abordagem que fizeram para o personagem. E quando o Bellamy realmente volta para a série, a gente vê que foi feita uma lavagem cerebral na cabeça dele e o personagem se desconstruiu, se destransformou, o Bellamy que a gente tinha conhecido não existia mais. E eu realmente tinha esperança de que, não sei, que essa mudança dele fosse para que a gente tivesse uma trajetória diferente, um final para ele. Eu realmente já esperava que isso fosse acontecer com o Bellamy, que ele realmente fosse ter um fim, ele fosse morrer nessa sétima temporada. Só que eu não esperava que fosse tão cedo e muito menos da forma como foi. Porque eu esperava que a morte dele fosse mais comovente, mais emocionante, até porque gente, ele é o segundo personagem principal da série, que a principal é a Clark, e nós temos ele e a amizade icônica que existe neles dois. E aí foi algo que realmente incomodou, sim, que foi essa destruição do personagem principal, que eu nunca vou entender o porquê disso acontecer. Eu acho que o problema não foi matar o Bellamy, mas a forma em que o personagem foi destratado dentro dessa temporada e realmente imagina então o ator ver que o personagem dele foi tratado assim dessa forma. Mas se a gente for levar em consideração o Bellamy que a gente tinha agora e o que a Clark fez, eu achei, não vou dizer que eu gostei, mas eu achei ok a Clark ter feito isso, só que não dessa forma, porque assim, tiveram alguns pontos que realmente deixaram a desejar. Por exemplo, na cena, a Clark ela faz aquilo porque o Sheyreda fala pro Bellamy sobre os desenhos da Mad que dão algumas respostas pra o que eles estavam procurando e a Clark tenta proteger a Mad, e aí por isso que ela faz aquilo com o Bellamy. Só que aí a Clark ela meio que deixa o Sheyreda vivo, tipo, a Indra não mata o Sheyreda no momento que dava pra matar, a Clark não faz e não mata o Sheyreda no momento que dava pra matar também, e aí ficou lá, o Sheyreda tem essa informação e com certeza vai usar isso depois contra a Clark. Então tiveram sim alguns furos nessa questão da morte do Bellamy. E eu acho que também a cena em si não ajudou muito, tipo, o Bellamy era um personagem grande foco e super principal dentro da série, tipo, a morte dele foi muito pá, não teve realmente um momento de emoção, de comoção que deveria ter. Infelizmente não aconteceu. Mas eu acho que esse acontecimento que teve com ele vai fazer com que a gente tenha ali meio que uma quebra dentro da série pra uma nova coisa, tipo, o que é que vem por aí, porque a gente viu que terminava eles entrando dentro da anomalia pra eles irem, então, atrás dos amigos deles. E aí a Clark agora meio que tá realmente no comando, de volta, eu espero que isso continue. Mas existem algumas coisas que ainda precisam de resposta, como por exemplo, onde está a Gaia? Que a gente viu que a Gaia, ela sumiu ali, e eu acho que ela vai voltar, não sei, eu espero que ela volte, porque realmente é necessário. Mas eu espero que ela volte com algumas respostas e com informações chaves pra a última guerra, que é o que é tão falado durante a série que vai acontecer somente no último episódio. A gente vai ver, eu acho que nesses outros dois episódios, algumas missões, alguns processos. Pra chegar até isso, a gente vai começar a ver um pouco mais sobre o que a gente pode esperar pra essa última guerra. Mas, no geral, eu gostei, assim, do episódio, eu só realmente acho que poderia ter sido um pouco melhor. Tiveram realmente alguns furos, algumas coisas que não nos confortam. E o fato de como aconteceu a morte do Bellamy também não foi legal, pelo processo de construção do personagem, não foi nem uma coisa emocionante, foi uma coisa meio que, sei lá, clichê, uma coisa que não agregou tanto como deveria ter agregado e deveria ter abordado isso, não sei, de uma outra forma. Eu esperava realmente que fosse acontecer, mas que fosse acontecer, sei lá, ele se sacrificando pelas pessoas que ele ama no final, ele comprovando que o Bellamy que a gente conheceu, que a gente viu esse processo de construção, ele ainda estava lá. E aí, não, aconteceu isso, o Bellamy realmente morreu como uma pessoa que a gente já não conhecia, mas o que eu achei totalmente triste e deplorável. E, ainda nesse episódio, a gente teve uma cena muito forte com a Raven. Foi realmente triste ver ela naquela situação, ela carregar realmente a dor por um ato que ela fez. Mas, ao mesmo tempo, foi muito bonito quando a gente viu ali a Clark e o Murphy chegando pra abraçar ela, pra dar foco. E eu acho que essa temporada, ela tem feito uma construção muito bacana nesse sentido. O Murphy é um personagem que, pelo menos eu e eu acredito que muitos de vocês também não gostavam. E que, durante essa temporada, ele tá sendo um personagem super icônico, um personagem super importante, que tá realmente protegendo as pessoas, que até então ele não demonstrava esse lado, assim, dele. Mas que é um personagem que ganhou, assim, pontos comigo. A Indra segue sendo uma personagem super icônica, ela teve um grande destaque nessa temporada, o tempo todo, e eu acho que isso é super importante. Já tava realmente na hora da Indra ela ter esse destaque. E eu espero que ela ainda tenha ainda mais, só que eu queria muito ver ela acabando com o Shereda. Eu não acho que ali vai ser o fim dele. Eu acho que ainda vai ter alguma coisa, até porque os desenhos da Maddy ficaram lá do outro lado, então eu acho que isso ainda vai ser usado. A Maddy, com certeza, ainda vai correr risco. Vão usar ela contra a Clark, ou num ponto fraco da Clark. Mas o que eu quero ver é, tipo, como é que a Clark vai explicar e o que ela vai dizer pra Octavia quando for descoberto o que ela fez com o Bellamy. Porque, apesar de todos os pesares, né, isso é totalmente inexplicável. e, principalmente, como a Echo vai reagir a isso, já que a Echo, né, tava fazendo de tudo pra conseguir recuperar o Bellamy, apesar dela meio que ver que o Bellamy tava se perdendo, todo mundo teve visto isso. Então, é algo que eu acho que vai, sim, causar grandes conflitos durante os próximos episódios. E que, eu não sei, eu acho que a temporada foi levada de uma forma muito devagar e que tem muita coisa pra acontecer apenas em três episódios. Mas eu ainda tenho esperança de que o final da série, ele seja muito bom. E aí, se você tem alguma teoria sobre o final da série e o que é que vem por aí, eu convido você a deixar aqui embaixo pra gente poder conversar junto sobre isso, sobre o que você achou desse episódio também, o que você tá achando dessa temporada e quais são as suas expectativas para os episódios finais e para o final dessa temporada que, assim, não infelizmente, mas felizmente realmente já tava na hora de The Handle acabar, se não fosse prolongar ali por mais tempo, a gente iria meio que perder a série como ela já realmente já tá se perdendo. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Faço convite pra você comentar e tal. Se você não é inscrito no canal, aproveita, inscreva-se, deixe o seu like porque é muito importante, ajuda muito o canal a crescer. Aproveite pra ver os outros vídeos que tem aqui, me seguir nas redes sociais porque é por lá que eu comento com vocês sobre séries, sobre filme, dicas de alguma coisa e tal. Então, é isso. Eu vejo vocês em um próximo vídeo e que a gente consiga realmente ter um final decente pra The Handle mesmo apesar de algumas coisas que aconteceram. Então, é isso. Assiste os outros vídeos, esses vídeos aqui que eu deixei pra vocês no lado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.